Henkel, ainda sobre esse tema de vacinas, o tenista, o Novak Djokovic, desembarcou em Melbourne na quarta-feira, mas ainda não sabe se conseguirá disputar o Australian Open este mês. O atleta teve sua entrada negada no país, mesmo após receber isenção médica para os requisitos de vacinação contra a Covid-19. Ana. Então, Helena, quem decide o que é isenção médica? O médico, um médico aí formado, um médico dedicado à medicina, aos seus pacientes, ou um médico lobista, ou o Ministério da Verdade, o novo Ministério da Verdade no mundo, global. Quem decide o que é isenção médica? Aqui nos Estados Unidos temos também a isenção religiosa, mas quem decide isso? Os burocratas ou as pessoas que realmente estão se importando com o debate intelectualmente honesto? Aqui também, recentemente, teve o quarterback, né, dali do futebol americano, do Green Bay Packers, e o Aaron Rodgers, e que ele não se vacinou, embora a NFL, a Liga de Futebol americano, ela praticamente obrigou que todos os jogadores se vacinassem, ele não se vacinou, pegou Covid, fez o tratamento aí, o tal tratamento controverso, e agora está aí liderando, né, praticamente um movimento muito interessante dentro do esporte americano, principalmente do futebol americano, sobre a defesa das individualidades, né, a defesa da sua escolha individual de você querer se vacinar ou não. Ele fala muito bem que não é contra a vacina, assim como o Djokovic fala, que ninguém é contra a vacina, que todos são contra essa forçação aí, o passaporte sanitário, que a gente sabe muito bem que não impede o contágio do vírus, tanto que vimos aí no Brasil, aqui também nos Estados Unidos, os cruzeiros no estado da Flórida, que só podiam entrar vacinados nos cruzeiros, e os cruzeiros tiveram, que choque, né, um surto de Covid aí durante vários dias. Agora, para fechar o meu comentário, eu até anotei aqui, William, porque essa frase do Fiuza é espetacular. O lugar mais seguro para o covarde é o colo do lobby. É isso.